Samira do qual é isso? Tô usando, Copom. É do Xing. Essa aventura é do Xing. A vida do qual é ele? O que é o� ilegal? Música A vida do qual é esse? Melozinho ainda, Copom. A vida do qual é o caminho, Copom? Tô fazendo culpa pra o apoio. Tô fazendo culpa pra ouvir uma vez. Tô fazendo culpa pra ouvir. Se vimpre um pouco. Copom CFP, eu não apoio os senhores. Passa dele. Posso ele parar assim, procura sempre a posição diferente que tá as viaturas. Mostra o dedo, mostra o dedo. Tá no trem de trem, Copom. Tá roletando pela Suzana aqui ainda, Copom. Tá roletando pela Suzana aqui ainda, Copom. Viu o que, velho? Ele xingou, eu sou filha da puta. Nossa, confronto. Roletando Suzana, Copom. Tripegos e vielas. Vai informando. Tira, Copom, tira, construção baixa. Vai no tiro, vai no tiro. Vai no tiro. Vai no tiro. Onde é? Pode informar o confronto aí, Copom. Vários indivíduos em cima da ponte e na rua principal, Copom. Qual tela? Sai, 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 sai. Fuzil. Eles estão baixos, Alameda Eduardo, Copom. Onde o Lancer, onde o R34 caiu aqui, Copom. Abateram minha equipe toda, Copom. QR. Esquerda, esquerda, esquerda. É a construção baixa, Copom. Reto, 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 reto. Virou direita. Lateral da munição da praça aqui, Copom. Próxima concessionária. Foi o GB branco, foi o GB branco. Olha lá atrás, olha lá atrás. Sem formes, Copom. Tem um na ponte aqui, na parte superior. Reto, esquerda. É quando o círculo liberar, tá? Qual era o veículo aí, Copom? Calma, pô. Sem formes, eu só vi o que tava a pé na ponte, Copom. Pode reto. A CFP tá seguindo um veículo vermelho próximo do shopping. Algum unidade de trato, foi eu. Mesmo, tava em cima da ponte. Passou no QTH dos disparos. Com a cor, veículo, com a cor. Tem 20 branco aqui, passando o rato, Copom. Vermelho. Faixa, faixa. Faz cobre. Fica quer, fica quer. Onde eu sei? Pô, só mira dele, mira dele, mira dele, pessoal. Mira dele, pessoal. Copom, tem uma 20 e 20 reoletando aqui a Hilux aqui com o indivíduo aqui. Tá passando o rádio, dois indivíduos. Passa dele, você vai parar. Apoio, apoio, próximo do hospital antigo, Copom. Passando pro hospital antigo agora. Apoio, apoio, apoio. Passa dele, passa dele, passa dele, passa dele, passa dele, passa dele. Não para, não para. Tá vazando aí, ó. Apoio, apoio, Copom. Passa dele, passa dele, passa dele, passa dele. Oi. Puxei, puxei, puxei. Puxei comigo, pô. A gente passou pela quinta vez aqui. Se ela passar, não vou não avlejar. Na viatura tá aí, na viatura tá aí. Sozinho aqui na minha viatura. É bom mesmo, né? Olha, olha esse armado. Olha esse aqui. Revista lá, revista lá. Se ele não tiver armado aí, vai ser exonerado todo mundo agora. E não? Pô, falei calma, 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 calma. Não atira, calma, calma. Por que que vocês atiraram, pô? Foi eu, foi eu, meu anel. Revista ele, revista ele. Tava jaca, tava jaca, tava jaca. Tava jaca. Tava jaca. Apoio próximo do hospital antigo aqui, Copom. Aê. Pô, tá passando vários caras. Passou um lance, passou uma moto já. E ele tá de AK, esse indivíduo aí. Ele tava lá nos espalhos do TheBenz. Tá, parabéns. Desce o não, desce o não. Você pegou, Mike? Ah, tá, não. Desce o não, desce o não, desce o não. Desce o não. Desce o não. Lançar, 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 lançar. Atenção, não lancei, pô. Saca, é muito bonito Cadê o Charlie? Cadê o Charlie? Saca, é muito bonito Ali, olha Ah, gente vai lá A gente vai lá Ué, não tem bombeiro Eu não tenho bombeiro Eu não tenho bombeiro Pô, era ele mesmo, porque os caras falaram que ele tava atirando de cima do viaduto ali da ponte E eu falei com você E ele tava saindo Calma, calma, calma Mete bem, vai Ô rapaz, já percebe mais aqui? Tá tudo bem, hein? Tá, mas todo mundo tá rondando aqui, atirando em nós aqui Calma aí, esse é preto, passando toda hora ali Tá em cima da construção alta Não, 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 ó, construção baixa, só que no lugar alto lá, tá? Atrás, atrás Pra recolher o armamento aí não tem médico não Pra lá, pra lá, ó, pra lá Abaixa, construção baixa Calma aí, eu não disse que tem, desculpa, Flávio O Mike acho que recolheu E pela TV 2020 Recolheu aí, Mike? Pode recolher que não tem médico não É, capuz Tem ML? Tem ML? A gente leva pro Necrotério Pode levar ele, pra vocês conseguirem Vamos levar pro Necrotério Vamos levar pro Necrotério Não sei não, quem é esses caras? Quem é esses caras aí que estão aí? Não sei também Me fala uma mão boa aí 17, a 17 é boa Bota isso aí que é boa A 17 só funciona com roupa de manga A 17 só funciona com roupa de manga Contra o que ele nunca vai O que ele é suor O que ele é suor A 18 só funciona com roupa de manga O que ele é suor Para que ele vai levar o Civic? Esse caras... A 18 só funciona com roupa de manga Deixa aí Acosta aí, encosta aí Acosta aí Não, eu dei uma mala nele, menino Vamos voltar lá pra ajudar Faz, faz Faz um relatório Faz um relatório dessa ocorrência aí Já, meu Deus, eu sabia, mano Eu sabia, você tava em cima, né Por isso que eu mandei você ir atrás dele É que eu falei Eu tinha certeza Tinha certeza que era eles que tiraram Venda de droga aqui Faz um relatório Não, 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 tá com o preu morto aqui Meu ser preto saiu da venda de droga Meu ser preto acabou de sair da venda de droga Não tem ninguém na rádio A rádio tá mudo Deixa eu descer aqui Deixa eu descer aqui, vocês seguem Segue, segue, segue O que aconteceu? Segue, segue, segue A Flora parece que tá dormindo às vezes Não vai falar nada Fica deixar aqui, né Por que não tão parando aqui, velho? Colocar o corpo lá, porra No decretário Ah, tá Aí, tá aí? Dentro? Tá Se você deixar o corpo no chão A corrigidoria pega Já aconteceu comigo Tirar essa viantatura aqui A corrigidoria pega E aí, tá aí? Tá aí? Fica, tá aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto